Superar obstáculos é algo que com o tempo a Michele, de 44 anos de idade, aprendeu a fazer. Essas imagens dela participando de uma corrida comprovam exatamente essa afirmação. Isso porque quando tinha 36 anos e cursava uma segunda graduação, Michele começou a sentir que algo não estava bem. Eu comecei a enxergar tudo embaçado. Fui para um oftalmo, fiz alguns exames, não tinha nada de visão, a não ser a minha miopia, e ele me encaminhou para um neurologista. O neurologista também achou estranho e fez a ressonância, pediu uma ressonância, e aí já deu as lesões. As lesões que a Michele se refere significavam um diagnóstico que ela nunca imaginou receber, o de esclerose múltipla. Na hora o chão se abre, né? A gente, mesmo tendo um pouco ainda conhecimento da área da saúde, mas enfim, a gente jamais espera, sabe que é uma doença debilitante, sem cura, né? Com vários sintomas que mexem muito com a ansiedade, porque a gente não sabe nem quando, nem como ela vai acontecer novamente. E de sintomas muito variados. Nós temos pessoas que têm problema de marcha, temos problema que têm pessoas de fala, tem problemas de visão, como o meu, perda de força de braço, que eu já tive, incontinência urinária. Então ela vai afetando a bainha de mielina, né? Então isso, assim, gerou muita ansiedade em mim, assim, saber que eu não saberia como seria o meu futuro. A esclerose múltipla é uma patologia que compromete o sistema nervoso central e pode acometer jovens e adultos. É uma doença autoimune que compromete a chamada bainha de mielina, que é o envoltório de células nervosas, onde basicamente são controladas as funções do organismo. Com o passar do tempo, isso traz diversas consequências para os pacientes, que vão desde alterações na visão, passando pelo equilíbrio e a capacidade muscular. É uma doença em que há acometimento do cérebro, da medula, do nervo óptico, pelo próprio sistema imunológico da pessoa. O diagnóstico se baseia muito na história que o paciente nos conta, como é que foi o surto, né? O surto, na verdade, são os sintomas que o paciente apresenta pela doença. Além disso, um bom exame neurológico e, às vezes, a gente lança a mão de alguns exames. Na verdade, a ressonância é um exame principal, então a gente sempre faz uma ressonância de crânio, uma ressonância de colunas para ver o cérebro e a medula. E, em alguns casos, a gente pode lançar a mão de outros exames, mas que não são obrigatórios. Por exemplo, o exame do líquido cérebro espinhal, que é o líquido que a gente tira com a punção lombar. Para esse médico, conhecer os sintomas da doença é algo essencial, tanto para um diagnóstico precoce, quanto para o tratamento. Segundo ele, o governo federal disponibiliza esse tratamento, mas tem um protocolo pouco flexível na escolha de medicamentos, o que acaba não levando muito em conta que cada paciente reage de um jeito à doença e aos remédios que precisa tomar. Por muito tempo, era uma doença que não era tão conhecida. E mesmo os profissionais que conheciam a doença não sabem muito bem como é que todo o processo diagnóstico e o tratamento. Então, acho que, primeiro, a conscientização é importante. A população saber quais são os sintomas principais dessa doença e quando procurar um profissional, no caso, um neurologista. Existem também, assim, vários tratamentos que são fornecidos pelo governo federal. Um protocolo que acaba sendo um pouco rígido quanto à escola da medicação. Então, um protocolo mais flexível em que considera a individualidade de cada paciente também é uma coisa que facilitaria no tratamento da doença. Os sintomas da esclerose múltipla podem ser confundidos com muitas outras doenças. Vão desde a ansiedade, o desequilíbrio, a disfunção da bexiga e problemas intestinais. Também passam por dificuldades cognitivas, depressão, tontura, fadiga, disfunção sexual, dificuldade para dormir e também de fala, além de tremores. São fatores de risco ter mais de 40 anos quando esses sintomas, chamados de surtos, começam a aparecer. Na época do diagnóstico, Michele morava em outro estado, onde não havia nenhuma entidade que reunisse pacientes com esclerose múltipla. Mas a vida deu voltas e ela acabou se mudando para Florianópolis. Aqui, desde o ano de 2004, a Aflorem, a Associação Florianópolis e região de esclerose múltipla, dá apoio, suporte e renova a esperança de quem tem que conviver com a doença. Foi o que a Michele precisava para seguir em frente. Tanto que hoje, ela preside a associação. Me ajudou muito em formação e a gente entender que tem várias pessoas que a gente se adapta, tem várias pessoas que podem estar nos ajudando o tempo todo. E como é bom a gente encontrar as pessoas que estão na mesma caminhada. Acho que no estado, nós somos entre 900, 800, 900 pacientes em todo o estado e aqui no litoral, uns 300 e pouco, na grande Florianópolis. Como presidente da associação, Michele acredita que as políticas públicas voltadas aos pacientes com esclerose múltipla ainda precisam ser ampliadas. Mas, enquanto isso, ela e outros pacientes se apoiam. Foi esse apoio que o Renildo encontrou também na Aflorem. O diagnóstico dele veio em 2012. Hoje, aos 48 anos de idade, Renildo afirma que vive um dia de cada vez. E junto do tratamento, da família e dessa rede de apoio, ele afirma que mesmo com o diagnóstico de uma doença sem cura, deu a volta por cima. Tudo que dissesse para mim, eu fiz, tomei medicamentos alternativos, além do chá, garrafadas, que possa dizer que servia, que era bom para ti. Eu fui atrás de pessoas, fiz cirurgias espirituais, rezando sempre, indo sempre, buscando cada vez mais. E encontrando pessoas que eram iguais a você. A mesma patologia. E daí, eles falaram que tu podia conseguir, tu ia conseguir e tu ia viver. Eu tento viver ajudando as pessoas dentro do que eu posso, né? E até mesmo a mim mesmo. É isso que eu acho. Ajudar a mim mesmo a ser cada dia melhor. Renildo é casado e pai de dois filhos. Uma menina de 9 e um menino de 16 anos. E confessa que a força para lutar contra a doença, acima de tudo, vem da família. E a importância da família é essencial, demais, é muito importante a família. Mas não exija muito deles, porque nem eles mesmos sabem o que é. É uma coisa muito desconhecida. Eles estão totalmente perdidos. É um baque que a pessoa sente, né? É um, porra, vou ter que fazer o que agora? E é isso. Tem que se reinventar. Tem que se aceitar cada dia um pouquinho e fazer diferente agora. E nunca desiste. Com certeza.